Bem, continuando aqui o resumão, eu li uma estrofe, onde o Polônio dá o conselho a Laertes, que vai viajar, e esse vídeo saiu uns três minutos, para não ficar muito longo, eu dividi em duas ou três partes. Bem, esse livro aqui se trata de Hamlet, o nome já diz, Hamlet. Hamlet é um príncipe, e seu pai, também com o nome de Hamlet, é assassinado pelo próprio irmão. O livro começa assim, tem os guardas lá, eu não vou lembrar o nome, vocês que assistem meus vídeos sabem que eu sou péssimo para lembrar nome, e eles estão de guarda, e aparece o fantasma do rei Hamlet, e ele quer falar alguma coisa, só que ele não consegue, aí com o cantar do galo, ele despeça. De princípio, nem todos acreditam, até que se reúnem todos eles, os que estão de guarda, de guarda, e o fantasma aparece novamente. Eles interrogam o fantasma, o fantasma do rei, mas ele não diz nada. Aí resolvem chamar Hamlet. Hamlet vai lá, tirou uma noite, vai lá, aí o rei aparece, e fala que foi o irmão dele que o envenenou para tomar o trono. E Hamlet já começa a história muito triste, devido a isso, sofrendo com a morte do pai, e a mãe que se casara com seu tio, né? E a maior angústia dele. E no decorrer dessa história, Hamlet procura a vingança. Esse livro aqui é de vingança. E Hamlet é tomado como um louco nesse livro. Ele também é apaixonado por Ofélia, só que Polônio, que é o pai de Ofélia, de Laércio, espere para ela se afastar. E, dado um determinado tempo, ele faz uma peça que deixa claro a intenção dele, que mostra a traição do irmão. O irmão percebe e tenta... O irmão não, perdão. O irmão do pai dele, que é o tio, percebe e tenta matá-lo. Envia ele lá para a Inglaterra, se não me engano para a Inglaterra mesmo, para poder ser assassinado. Ele manda com José Cranches e Gil Desdém. Não sei se é assim que se pronuncia, mas se quiser saber, tá o livro aqui, vai ler. E, né? Às vezes eu dou um delay porque eu tento lembrar. Tento não, busco na memória. E ele vai lá no navio, né? O navio é tomado por piratas, ele retorna, só que José Cranches e Gil Desdém, ele é levado no fim da história, mostra que eles foram assassinados. E o Hamlet volta. E nesse meio tempo, né, que o Hamlet viaja para a Inglaterra, que o rei manda ele viajar, o rei pede para a mãe, para a rainha conversar com o Hamlet e pede para a Polônia ficar atrás das cortinas, ouvindo a conversa para ver o que ele vai dizer sobre, né? E o rei já planejando envenenar o Hamlet. E nesse caso, acontece nessa noite que Hamlet vê as cortinas balançarem. Eu vou ler assim porque eu tenho uma cortina aqui também. E as cortinas balançarem pensa que é um rato. Ele pega uma espada e fere o Polônio. O Polônio acaba morrendo. Aí que ele resolve enterrar a Polônia em secreto e manda o Hamlet para a Inglaterra. Bem, esse vídeo já está com três minutos. Vou deixar para uma terceira parte. Valeu! Se inscreve e siga aí, viu?